Nós estamos aqui para fazer um esclarecimento a respeito da falta d'água na cidade de Açú. Queríamos informar que essa falta d'água está acontecendo só na parte que é abastecida pelo reservatório elevado, ou seja, a parte alta da cidade. A parte baixa da cidade está sendo abastecida normalmente. O reservatório elevado é abastecido por três bombas instaladas em série e uma dessas bombas apresentou um problema. Nós levamos alguns dias para identificar esse problema, essa bomba. Então, já identificamos, já retiramos, inclusive hoje comunicamos que ia haver uma diminuição muito maior ainda no abastecimento da cidade, na parte alta da cidade, mas que nós já estamos corrigindo, identificamos e estamos corrigindo, substituindo essa bomba por outra bomba reserva. e pedir paciência aí ao pessoal da cidade, que no máximo em 24 horas nós estaremos com todo o sistema já funcionando na sua plenitude. Ou seja, no máximo até sexta-feira nós estamos com toda a cidade já regularizada na parte do abastecimento que fica na parte alta da cidade. Obrigado. Obrigado.